Eu tenho a pensar na tua voz e eu comei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Tenho a pensar na tua voz e acordei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Tenho a pensar na tua voz e acordei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Tenho pensado na tua voz e acordei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Te toca nos meus lábios, é tão diferente Não gosto de jogos, por isso entende Leva-me contigo, sei mais que meu amigo Vamos recriar um romance antigo Sentes a nossa vibe e por isso não mintas Não dá para disfarçar algo que não sintas As nossas conversas sem fim, como olhas para mim Já são três da manhã, baby, como assim? Tenho pensado na tua voz e acordei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Tenho pensado na tua voz e acordei contigo Motivos para perdermos o juízo Eu nem sei o que esperar mais Motivos para perdermos o juízo 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 Obrigado.